Quem se esbarrou com o seu conteúdo foi a minha irmã. Ela já dava aulas, né, particulares, ela queria levar isso para o online. Para o particular de que? De preparatório para o TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês. E aí ela entendeu que ela talvez precisasse de uma sócia, de uma ajuda de alguém, e ela pensou em mim, mas antes ela pesquisou isso tudo sozinha, e foi ela que descobriu você, eu não participei desse processo de descobrir você, isso foi totalmente com ela. Ela me ligou, na verdade eu estava com alguns problemas, eu estava desempregada, eu estava me divorciando, e assim, a minha irmã era a minha confidente, digamos assim, sabia de tudo que eu estava passando, ela sabia que eu queria muito trabalhar, que eu estava em busca de dar um up, de mudar totalmente a vida naquele momento, e ela viu que tinha uma oportunidade ali grande, não só para ela, mas como para mim também. Eu lembro que quando ela me enviou esse login e senha, e ela fez a proposta, eu me lembro de uma frase que ela fez, que me marcou muito, que ela falou assim, olha, o pior que pode acontecer se tudo der errado, se esse curso online não rolar, se não vender, se a parceria der errado, se a sociedade der errado, o pior que pode acontecer é você ter uma nova profissão. Então mergulha, porque aqui tem uma grande oportunidade para você. E eu tenho uma formação já aqui de comunicação, marketing, não conhecia marketing digital. E foi a partir desse login e senha que eu me deparei com esse universo, né? E aí eu falei, beleza, gratidão, vou cair dentro, vamos junto, vamos embora. E comecei a estudar loucamente você, mas aí olha só a consciência que eu tinha, né? Isso aqui é pouco, melhor fazer uma pós. Se é para mergulhar e fazer dar certo esse projeto, eu vou procurar uma pós-graduação. Estava com problemas financeiros, bastante naquele momento, me divorciando de um casamento de 20 anos. Estava sendo difícil pra caramba, mas rolou um pai trouxinho, um mãe trouxinho, liguei para eles e pedi socorro. Falei, ó, estou com essa proposta da Paula e eu queria fazer isso acontecer. Eu acho que vai complementar bastante o curso do Érico eu fazer uma pós. Acredito muito na gente, acreditou muito no projeto, falo, bora, o que você precisa? Eu dou a matrícula, dou a mentalidade, você me ajuda, eu ajudo. E foi assim que começou. Eu mergulhei de cabeça achando que o teu curso não era suficiente. Cheguei na pós-graduação e não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver, o conteúdo que eu esperava que você complementar ao seu e vice-versa, não tinha nada a ver. E não vinha nada parecido e eu comecei a ver um vácuo gigante entre o seu conteúdo e o da pós, aquilo que foi me assustando. Comecei a perguntar para os professores da pós se eles conheciam você. E naquele momento, isso tem três anos, né? Hoje devem conhecer, com certeza. Mas há três anos atrás ainda a maioria não conhecia. Um conhecia e assim mesmo não me deu muito assunto sobre isso. Eu falei, meu Deus do céu, eu descobri aqui um ouro e a pós-graduação não sabe desse ouro. Socorro, né? O que é que está acontecendo nesse mundo, né? Porque é totalmente diferente. E o teu produto é um produto que transforma vidas rapidamente, né? O teu curso. E foi para a minha surpresa, eu não aguentei a pós dois semestres. Fiquei bastante, foi bastante difícil para mim digerir a ideia de desligar a pós-graduação. Porque começar uma pós e não terminar, né? A gente recebe uma educação de faculdade, pós, escola, começa, termina o que você começou. Mas eu tive total certeza de que eu estava jogando dinheiro e tempo fora naquela pós-graduação. Porque o negócio era realmente mergulhar exclusivamente no teu curso e que tudo o que eu precisava estava dentro do teu curso. E engraçado é que nesse mergulho eu ainda tinha um pé atrás de achar que era pouco o teu conteúdo. Ainda dei umas voltas ao mundo aí que me atrapalharam, sabe? Ainda procurei outros cursos. Muitas coisas aconteceram. Até eu entender definitivamente que era tudo começava em você e terminava em você. Isso aí levou, essa expansão de consciência foi demorada, sabe? A teimosa aqui, né? Que foi educada para seguir um outro caminho de educação. Eu estava há alguns anos fora do mercado de trabalho, super mãe. Total na posição de mãe e esposa. Nem sabia o que era trabalhar há algum tempo. E a minha irmã dava aula particular e também, assim, mãe, sabe? Nesse papel. Então, assim, não tinha nada. Absolutamente nada. Foi do absoluto zero. Sem produto, sem dinheiro, sem autoridade. A gente saiu realmente do zero. E a gente fez um orgânico, semente, e a gente não vendeu nada. Naquele momento foi uma frustração tremenda. Eu tentava acalmar pai, mãe e irmã, dizendo Gente, o Eric já falou, é um só que a gente tem que vender. Você lembra quando foi esse lançamento que não vendeu nada? Já calma. Foi final de 2018, mais ou menos. Foi final de 2018. 2018, zero, vindo. Daí a gente insistiu no orgânico, até por questões financeiras mesmo. A gente queria ter uma conversão no orgânico. E a gente vendeu um. Ficamos super felizes. Uau, mil reais! Vamos investir em tráfego, né? Chegou a hora. E aí, vamos investir quanto em tráfego? Investimos 500. Colocamos quinhentinho em tráfego. Olha bem, começamos bem pouquinho. Sem grandes ambições. Quinhentinho em tráfego. E aí, a gente vendeu cinco cursos. Entrou cinco mil. E aí, a gente viu que o negócio era uau, né? Aí, fomos para o segundo interno. O investimento foi 2,500. Voltou 11. E aí, investimos 5, voltou 28. Aí, investimos 8, voltou uns 40. E aí, foi indo. Só que chegou um momento que a gente começou a colocar 40, 50 mil para dentro. E falamos agora, em vez de a gente reinvestir em tráfego, vamos dar uma paz para as nossas contas. Vamos pagar aí o que a gente está devendo. E isso nos atrasou no 6 em 7. O 6 em 7 poderia ter sido muito antes se a gente não tivesse feito isso. Porque a gente, ao invés de... Não tinha montinho e montão, entendeu? A gente não reinvestiu o que a gente faturou. E aí, no último, a gente investiu 25. A gente falou, não, agora vamos dar um salto aqui e ver o que acontece. E aí, veio 122. Fizemos, finalmente, o 6 em 7 com 25. Tioco.